Olá, eu sou Fernanda Maldonado, professora de alemão. Hoje eu quero esclarecer um erro comum entre estudantes de alemão. Talvez esse seja também o seu erro. Eu quero esclarecer a respeito da palavra noite. Muitos alunos comparam com o português. Noite, Nacht. Então, quando querem realizar alguma atividade à noite, falam à noite, por exemplo, eu quero ir ao cinema, à noite eu vou ao teatro, à noite eu vou até a sua casa. Então, eles usam Nacht, gehe ich zu dir, à noite eu vou até a sua casa. Nacht, gehe ich essen, à noite eu vou sair para comer. E usam Nacht. Tem Nacht em alemão, é madrugada, não é um período da noite. Período da noite nós devemos usar Abend, a palavra Abend. À noite, am Abend, junto com a preposição Am. Am Abend, gehe ich essen, eu vou comer. Am Abend, gehe ich zu dir, à noite eu vou até a sua casa e não Nacht. Lembrar que Nacht, madrugada, nós não usamos com Am, nós vamos usar com in der, in der Nacht, por exemplo. Assim como todos os outros períodos do dia, nós devemos usar o Am, por exemplo, à tarde, am Nachmittag. Na parte, parte da manhã, am Vormtag, por exemplo. Nós temos a exceção apenas no período da madrugada, onde nós devemos usar in der Nacht. Porém, à noite também, am Abend. Então, para todos os períodos do dia, nós usamos o Am, com exceção de madrugada, que nós vamos usar in der. Eu quero aproveitar para te convidar para conhecer o meu curso de alemão intensivo, onde você tem a possibilidade de estudar alemão com todo o meu acompanhamento, do básico ao avançado. Clique aqui embaixo para conhecer mais. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.